Música Salve salve galera, pessoal que curte dicas de pescas Meu nome é Eduardo Iguaz, pessoal que me conhece aí, estão inscritos no canal E hoje eu vou fazer uma coisa que muita gente tem pedido Que todo mundo sabe que eu faço limpeza e manutenção em carretilhas e molinetes E eu peguei essa carretilha aqui do meu amigo Fabiano Cliente amigo aí Fabiano Pra fazer a sua primeira limpeza e lubrificação E eu vou fazer de ponta a ponta até o final Vou dar alguns cortes pra poder estar mostrando esse vídeo Pra quem se interessar em fazer a manutenção E já avisando a vocês que eu faço Caso você não queira fazer, queira passar pra mim fazer Meus contatos estão todos aí embaixo, devido na descrição do vídeo Ou podem ter contato comigo pelo Facebook Ou até mesmo na página, deixar a mensagem E conforme for, se for perto, eu até retiro no local e depois entrego Então, vamos lá Essa aqui é uma Daiva T3 Muito carretilha, ótima pra quem gosta de fazer o pincho Pode ver que ela é bem cuidadoso Tem até o plástico Dentro do plástico dela Realmente ela tá suja, eu tô vendo aqui Tá aparentando um barulho aqui dentro A gente vai dar uma olhada nos rolamentos Não deixar de molho, ela vai ser feita uma revisão completa Tá, e aí eu vou fazer um passo a passo pra vocês Ele me mandou a vista explugida da carretilha Tá Que é uma coisa importante do, a pessoa Quando vai fazer a primeira vez por si própria Ter, porque se perder É por aí que ela vai se achar Tá Então, basicamente é isso Eu vou pegar aqui, eu tô com Um papel toalha, né, pra não fazer tanta sujeira E melhor visualização pra vocês É, as chaves tem que ser as corretas Eu tô usando a 10-11 Que é pra abrir as bocas Chaves de fenda, filips, pincel É, os meus apetrechos que são fluido É, o óleo, né, pra rolamentos A graxa, né, e tal Silicone e grafite Tá Então, vamos acompanhando aí E vamos nessa Primeira coisa a se fazer Tem uma trava aqui Ele já também falou que ele mandou pra um amigo Não sei, foi tentar fazer Ó, riscou Não sei se vai dar pra você perceber Ó, ele mandou pra um amigo Já deu uma comida na porca Deixa eu aproximar pra vocês Deu uma comida na porca E acabou arranhando A manivela Tá Então, essas coisas que a pessoa deve se atentar Então, vou pegar aqui a minha chave, filips aqui Vou soltar esse porafuso A primeira coisa é soltar a trava A chave correta É essencial, tá gente Deixa eu ver se eu for essa aqui Eu não consigo abrir O segredo pra fazer limpeza, tá Pra quem nunca fez Toda peça que vocês foram desmontando Vocês vão colocando em sequência na mesa Pra saber a ordem da montagem E a desmontagem, tá Trava Tudo na sequência, ok Com a chave 10 Vamos ver se ela não tá espanada, né Vou soltar Vou soltar Colocando tudo na sequência da mesa Ok E você já vai sabendo De onde é cada peça Então você não vai se perder O quinópolis eu deixo sempre por último Pra limpar Aí você pega aqui, segura aqui E onde você solta a frição É onde você solta a estrela Tá livre Aqui Aqui tem outra porca Contra porca, né Como a gente fala A estrela sai Aqui eu puxo o ponteiro E deixo assim Tá Então eu vou pegando tudo na sequência Pra montar, remontar a carretilha Tá Já tem o primeiro rolamento Já estou vendo Eu vou soltar esse aqui Ok Ó Tem um pinto, né Tá traquinha Beleza Aqui tá tranquilo Agora eu vou soltar Agora eu vou soltar Ela tem três parafusos aqui E eu acho que é só Vamos ver Novamente minha chave Phillips Lembrando também De sempre marcar Os parfusos Porque as vezes uns são grandes E outros são pequenos Tá Vai colocar no lugar errado E aí acontece de Estragar a carretilha Colocando o maior no lugar do menor Esse aqui tem o tamanho correto Então tem que marcar sempre direitinho Esse aqui tem o mesmo tamanho Então não tem problema Tá vendo? Tá com um pouco de areia lá dentro Não sei se vocês vão conseguir perceber Mas ela tá com um pouco de areia lá dentro Tá Então Aparentemente aqui ó A de rolo a gente vai ter que dar uma limpada Vamos limpar depois Ok Separa essa primeira parte Tá Aí nós temos aqui A coroa tá com pouca graxa Né Então vamos dar uma limpada geral É Pra quem não tem muita noção Aqui tem duas molas O ideal é separá-las Já Porque elas podem pular Ok Separa as molas Tira essa polva maior E geralmente se você não tem mais É Você quer parar por aqui O ideal já é aqui mesmo separar Mas aqui a gente vai fazer pro fundo Tá Que é o que? Eu vou separar esta parte Por enquanto A parte maior E vou tratar as peças menores Tá Bom Aqui eu vou pegar essa parte Vou virá-la Tem Já vi aqui ó Tem um anel Separa o anel A parte metálica Aqui está com graxa Não sei porquê Não era pra ter graxa O drag também está cheio de graxa Olha só Tá A coroa Tá melada Né Então Aqui é outra parte importante Tá As sedes Pra onde elas vão ficar Então eu vou deixar A coroa virada pra baixo Vou virar essa parte Pra cá Tem outro greve aqui ó Ó Tá Vou colocar assim E ela estava assim Eu vou deixar assim Que é pra eu poder limpar Então a gente vai tratar Esse pedaço primeiro Então a gente vai pegar Vai limpar toda essa gacha Repolocar na mesa Os dreads são muito importantes Limpar bem Tem até um separador aí Não vai dar pra pegar Mas Limpando com pano Você pode limpar também Com O próprio papel da toalha Tá Mas eu tenho meu paninho Próprio pra isso Limpar todas as peças Cada canto Cada fresta Tirar todo tipo de sujeira Ok Tá Ó Um fermente bem limpo Os discos de freio Estão com graxa É Pessoal Eu uso o grafite Tá Quando eu aprendi A fazer isso aqui Meu professor Muito bom Por sinal Ele me ensinou o seguinte Que o óleo E a gacha Acabam fazendo A linha da tranca Na hora que o peixe puxa Isso acaba estourando a linha Aí ele falou O melhor A se usar É o grafite Porque o grafite Mesmo que quando ele molha Ele não dá esse problema Ok Então aqui Eu já vou deixar preparado Ele Do jeito certo Tá Então vou colocar um pouco Do grafite aqui Bem pouquinho Tá gente Do grafite Ele se espalha Muito fácil Foi de voz Agora a sequência Aqui Tinha essa peça Aqui Bem no centro E a coroa Vou virar E vou deixar Ela na posição Certo Vou pegar Toda essa sequência Desvio Deixo sobre a mesa Coloco o grafite Aqui Coloco dentro Da coroa E o peão Eu coloco só um pouquinho Aqui no grafite Em cima do O freio A lona E recoloco A peça A metade Ok E já deixo Sobreposto O meu anel Para não perder Pronto Aí eu paro Por aqui Nessa peça Aqui Tá Agora vamos dar uma olhada Aqui nessa situação Deste Desta peça Eu vou tirar isso aqui Para a gente fazer Uma limpeza Ok Deixa eu dar uma olhada Aqui Vou dar uma limpeza Aqui Vamos soltar Essa peça Aqui Tá Também tem um rolamento Aqui dentro Depois a gente vai tirar E jogar no fluido No mesmo fluido Para dar uma limpeza Chego de rolete Aqui o carretel E esse Tá com a linha Tem outro rolamento Aqui Tá Separá-lo E vamos limpar Aqui Bom Aqui Eu vou dar uma lavada Nessa peça Com o fluido Como é que eu faço aqui Pego o fluido Coloco um pouquinho aqui Esse aqui é fluido Tá gente Ele tá na Um pote que eu aproveito Para poder limpar E eu começo A lavar Tirar todo o resíduo Possível Para não atrapalhar A limpeza Bom Aí aqui eu vou Para a parte profunda Tem dois parafusos Duas Contra-trapas Tiro 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 Essa E ele sai Tiro Tem outro rolamento Aqui dentro Tá Então Então Essa peça Fica Vai ser paradinha Por enquanto Aqui É mais graxa E lubrificação O guia-fio dele Eu tô vendo que tá limpo Tá Só vou dar a lavada Geral mesmo Para depois aplicar o produto Ok Então pode ver que a carcaça Tá completamente sem nada Mais Entendeu Mais nada aqui dentro Tá Então a gente vai fazer a limpeza Com o fluido Vamos trabalhar no fluido Agora Para fazer a lavagem Depois a gente vai levar isso aqui Para a torneira Tirar todo o excesso Aí eu vou dar uma pausa Enquanto eu vou lá fazer isso aí É lavar com detergente neutro Vai tirar toda Essa sujeira Que o fluido faz soltar E eu preciso lavar na água corrente E remontar a carretinha Aí ele fica aqui um tempo na mesa Enquanto eu vou fazendo As outras peças Pode ver Não sei se dá para vocês notarem Mas tá bem suja Porque olha Se vocês notarem a mesa Não sei se dá para pegar aí Mas Tá muito suja Deixa eu dar uma cobridinha Nessas peças Para não voar nada lá Bom Enquanto ele fica aqui Soltando a sujeira Que agora o cheiro frio Corroi Bem Né A gente vai partir para a outra metade Que é essa aqui Tá Também tá cheio De sujeira por fora Depois a gente vai limpar Os Rolamentos Deixa eu ver se eu já consigo tirar esse Eu vou colocar o fluido Lá ali Já Vamos dar uma mergulhada Nesses Rolamentos Para ver se eles estão Com alguma sujeira E aí já vão tirar Dá uma olhadinha aqui Aqui Esteja mergulhado no fluido Daqui a pouco eu venho Dar uma sacudida nele Para ver o que está acontecendo Mesma coisa Esse aqui Esse aqui tem um porinho Vou colocar esse aqui de lado Que é o da Leve de freio Ele tem uma travinha Tem uma travinha Bem aqui Aqui Isso aqui Se pular Meu amigo e perder É um problema Então o ideal é que você Coloque o dedo em cima Com a chave de fenda Você pega E retira Olha Já pulou Tá vendo Essa travinha Você já deixa junto com o fluido Que assim você não perde Não é para lubrificar nem nada Mas é mais Por um motivo De você não soltar aqui na mesa O correr de bater E cair Lá vai colocar Claro Aparentemente parece que está bem Voltava prendendo na hora de arremessar Então a gente vai ver o que está acontecendo Como eu falei aqui A gente vai dar uma lavada Olha Vamos lá. Maravilha. Aqui dentro vai de rolete, tá vendo? Isso é o que eu falo. Caiu uma chave. Se é a trava, pronto. Para achar no chão é complicado. Aí aqui tem a trava. Eu vou deixar na posição que é para cima. E aqui está de rolete. Está limpinha. Só que eu vou dar uma passadinha de papel. Para a gente poder passar a graxa. Porque aqui vai graxa, tá gente? Vamos pegar um pedaço do papel. Assim. Tá? Dá uma envolvida aqui. Para ver se ele estava sujo. Pouca coisa de sujeira, mas tinha alguma coisa. Pessoal, para cá. Está aqui. Não sei se dá para vocês verem. Olha só. Parece que não, gente. Mas o pouco de sujeira que fica em qualquer componente dos rolamentos é onde ocasiona o arremesso imperfeito, tá gente? Então tem que ficar muito ligado nisso. Está sempre dando uma olhada nos rolamentos da carretilha. Bom, agora aqui eu vou dar uma pausa. Eu vou levar esses componentes que estão aqui, enquanto os rolamentos estão mergulhados ali no fluido. Tá? Para eles irem soltando a sujeira, tá? Estou sempre uma vibradinha. Para soltar alguma coisa. Mas esses dois aqui não estão soltando nada não. Vou lavar essas duas peças. Tá? E já volto. Já voltamos. Agora, basicamente é isso. Agora estou secando aqui as peças que eu lavei, né? Para começar a montar, né? A carretilha do meu amigo Fabiano. Secando aqui. Bem limpinho as peças. De um jeito. A gente faz esse tipo de manutenção, principalmente do salgado, recomendado os quatro meses, tá? De uso. Fazer sempre essa manutenção, tá gente? E a preventiva, para quem pesca no salgado, eu sempre falo ao pessoal, quando chegar em casa, dá uma lavada com água e sabão neutro, fecha toda ela, né? Eu vou explicar depois, que eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou explicar novamente. Fecha toda a frição. Depois você fecha todo o freio mecânico. Lava embaixo dela corrente nessa posição abaixada. Tá? Passa o sabão. Deixa fechado. Deixa secar no jornal. Um dia para o outro, se for o caso. Um dia seguinte, você abre toda a frição. Abre toda a sintonia mecânica, a sintonia fina, né? A carretilha. E... Abre ela, né? Onde tem enrolamento, você sempre dá uma pingadinha de olho. Tá? É essencial. Secando bem, mesmo. Deixar bem. Certo, seria deixar do dia para o outro, mas eu vou secar ela bem. Sem problema nenhum. O pano dos cantos essenciais não tem problema algum. Tá. Montagem. Agora que ela está bem seca, né? Deixa eu só dar uma passadinha. Vou dar alguns cantos. Perfeitamente. O pessoal acha que tem que encher de graxa. Está totalmente errado. Não é se enche de graxa a carretilha. Nem molinete. Tá? Você tem que colocar a graxa nas partes essenciais da carretilha. Quando você abre a primeira vez, você até nota. Pô, tem pouca graxa. Realmente. E acha que é por causa disso que a carretilha não funciona direito. Não. Você está errado. A carretilha funciona perfeitamente. Sem problema algum. Nada em excesso. Tá? Então aqui, ó. O rolamentozinho. Já vou colocar meu óleo. Tá? Eu também separei em um recipiente. Que eu gosto de usar muito. Tá? Colocou um pinguinho de óleo. Ó. Você dá uma giradinha. Que é pra ele penetrar. Tá? E até dar uma secadinha no excesso. Coloca-se a peça novamente em lugar. Ok? E repõe o parafuso. O menor era ali. E o maior era aqui. Tá? Nunca force. Sempre ache o fio certinho. Pra você atarrachar. Tá? Tá? Então rapidinho aqui. Eu dei uma paradinha porque tava acabando a bateria. Vou colocar esse parafuso. Mais este aqui. Pronto. Vou colocar a graxa. Aqui o que eu falei sempre um pouco. Graxa teflonada. Nessa parte. Aqui nessa engrenagem. E mais aqui. Aqui. Somente. Tá? Agora eu vou colocar aquelas peças que eu já tinha montado. Ok? Ok? Perfeito. Tá? Qual era a parte que tava faltando? É esta aqui. Coroa e pião. Que eu também já dei uma lavadinha. E já vou colocar na posição correta. Essa aqui também. Dá uma limpezinha. Limpadinha. Um pouquinho de gacha. Somente. Já encaixo meu peãozinho aqui. Aqui. Encaixadinho. Já coloco ele no lugar. E aí, aqui eu coloco. A minha graxa. Tá ótimo. Tá ótimo. Ok? Daí vem as nossas molas. Aqui. E aqui. Certo? Essa peça aqui, ó. É aqui. Então eu já deixo ela limpa. E no lugar. Fica mais prático de colocar. Tá? Assim. Tá bom. Certo? O que que vem depois? A carcaça. Correto? A carcaça. Colocar óleo. O graxa. O rolete. Pouca coisa. Eu sempre gosto de pegar a madeirinha. E passar. Passar. Pra espalhar. Pra espalhar. A graxa. E ao mesmo tempo. Forçar. Ela entrar um pouquinho. Pronto. Perfeito. Espalhar do jeito uniforme. E. Essa parte aqui. A gente fecha. Assim. Antes de fechar. Um pouco de óleo. Que tem um rolamento aqui dentro. Aqui. Um pinguinho aqui. E com o meu roletezinho. Eu dou uma. Giradinha. Pro óleo penetrar. Tá? Sempre. Tiro. E. Tiro o excesso. Beleza. Pego aqui. E. Introduzo. No local. Ok. Colocado no lugar. Vem os parfusos. E. A gente. Fecha a carretinha. E. O peito final. Certo? A gente já pega o rolamento. Já ficou no fluido bastante tempo. Tiramos do guardanapo. Secamos ele. Tiramos todo o fluido fora. Tô sujeira. Qualquer coisa que tenha dado problema no caminho. Tá? A gente já começou a. Ficou tirado. Foi isentado. O outro também já tá. Secando no papel toalha. Pra tirar tudo o fluido. A gente já coloca. Dá um pinguinho de óleo. Dos dois lados. Dá uma giradinha. Coloca assim no lugar. E. E vamos montar. A carretinha. Essa peça. A carretinha. Tá? Tchau. Vamos lá. 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 Olha o tanto que corre. Isso que está fechado. É isso aí. Terminado, gente. Está pronto. Agora eu vou dar só os acabamentos aqui, a limpeza e tal. É isso aí. Pessoal, quem quiser se inscrever no canal aí, é só se inscrever, clicar no botãozinho vermelho aí aparecendo um vídeo ou abaixo aqui da tela da descrição, ok? Dá um like aí para ajudar o canal. Espero ter ajudado muitos pescadores aí queiram fazer. Dá uma curtida na nossa página no Facebook, rivaldoribos.com.br E fica a dica aí, tá? Baixa nosso aplicativo. Um grande abraço. Tchau, tchau.